Fubá, o que fazer quando acaba de lavar roupa e estende e o vizinho taca fogo no mato? Ai, gente do céu, é uma tristeza, não? Da próxima vez que você for lavar roupa, você compra umas oito, nove, não, compra, não, compra doze, dezesseis, compra dezoito bombinhas. Daquelas bem fortes, grossas mesmo, sabe? A hora que ele taca fogo no mato, você taca as bombinhas lá no fogo. Vai no muro da casa dele e grita, corra que é tiro!